Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer estar aqui novamente para compartilhar mais um conteúdo para vocês e hoje a gente vai falar da caçadora em média potência Oi pessoal, deixe seu joinha, deixe seu like para a gente é importante para saber se vocês estão gostando do conteúdo que a gente está produzindo para vocês Vamos lá então? Pessoal, no vídeo anterior nós fizemos o ponto doce e o rendimento em baixa potência A caçadora mostrou que realmente em baixa potência ela é mais forte que muita PCP Muita PCP no mercado Ela entrega 60 Joules e aproximadamente 15 tiros extremamente fortes E um agrupamento de aqui é aproximadamente 22 milímetros Está vendo aqui? Esse agrupamento foi feito com o cilindro dela Em média potência, gente, vocês vão ficar surpresos Ela gera muito mais energia A válvula está ajustada com 3 fios ali na torneira Ou seja, aparecendo 2 a 3 fios Então ela está com média abertura E o martelo está ajustado na boca do cano Pessoal, ajuste De máximo rendimento é esse daqui Você quase não vê a rosca Da torneira Quase você não vê a rosca da torneira Quando você deixar duas voltas Você está vendo? Duas voltas ali Está em média rendimento Ou seja, a válvula vai abrir pela metade Se você jogar aqui com 3 Está toda aberta É assim que funciona mais ou menos a regulagem Não deixe ela toda aberta assim Porque você vai gastar muito ar E não vai ter eficiência alguma Também não pode apertar assim Senão você danifica o percursor aqui Ela fez este agrupamento aqui Isso aqui você desconsidera Porque simplesmente eu estava ajustando Aqui você vai entender o agrupamento Foram 10 disparos aqui Começando com 300 metros por segundo Que dá 100 joules É muita energia para uma carabina em média potência Então foram 6 disparos aqui Com um agrupamento muito bacana Esses 6 disparos deram um agrupamento De 20 milímetros Ou seja, abaixo de 1 polegada Depois começou a abrir Ou seja, começou a cair a pressão do cilindro Começou a cair a velocidade E aí os disparos foram em queda Mas isso não quer dizer nada demais Pessoal Simplesmente que a velocidade cai muito rápido Porque o cilindro é pequeno Então vocês viram que ele vai caindo aqui E vai baixando o disparo Mas como que você tem essa leitura? A partir do cronógrafo Você tem que ter um cronógrafo Para você conseguir fazer leitura da sua arma Para você entender o que essa arma está fazendo Se você não tiver um cronógrafo simples Que nem eu utilizei hoje aqui Esse cronógrafo é um cronógrafo chinês Que custa 100 reais E conseguir entender o que estava acontecendo Ou seja, quando a potência estava alta A velocidade estava alta O agrupamento estava muito bacana O agrupamento estava bom A partir do momento que a velocidade começou a cair Drasticamente Começou a ficar feio o agrupamento Isso quer dizer o seguinte Você precisa saber entender O que está acontecendo com a sua arma Para você saber o que você pode melhorar nela E ajustar nela Não adianta você chegar e falar assim A minha arma não agrupa Oh, minha arma não estou acertando nada Oh, esse chumbo não dá certo Esse chumbo não dá certo Eu abro a válvula Fecho a válvula O que eu faço? Se você não tiver o mínimo um cronógrafo O primeiro passo para você ter Uma perfeição de arma É um cronógrafo Para você poder ler o que está acontecendo com a sua arma Ok Então agora Fiquem com os espalhos aí pessoal Pessoal, só tem 10 chumbo beast Ele é de 34 grains Ok Estamos com o cilindro da caçadora aqui Com 250 bar Cronógrafo chinês lá Ok Está em média A mola está em média potência E a válvula está aberta para média também Vamos ver o agrupamento lá E vamos ver a máxima energia que ela dá Ok 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 311 metros 309 metros 304 metros 309 metros 309 metros 309 metros 309 metros 296 metros 309 metros 272 Tem três fumbinhos ainda Vixe, esse foi bem fora É porque a pressão caiu demais na ponta, viu? Tá com cem bar, tá? Tá com cem bar, então a pressão caiu, o ponto lá de impacto também muda 227 Sem bar, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá Primeiro disparo, 307 Segundo disparo, 311 Terceiro disparo, 309 Quarto disparo, 304 Quinto disparo, 296 Sexto disparo, 285 Sétimo disparo, 272 Oito disparo, 254 Nove, 238 Dez, 227 Vou tirar aqui pra vocês verem que tá em média, ó Aqui, ó, tá vendo? Boca do cano, ó Rente, acabou com o cano Média, tá? Aqui tá em média E aqui tá em média Vamos lá no alto Ó O que eu vou mostrar aqui pra vocês é o seguinte, ó Quando a pressão tava bem alta e a velocidade tava alta Tava fazendo esse agrupamento aqui, olha que agrupamento bonito Começou a baixar a pressão Ó, um tiro aqui, outro tiro aqui, outro tiro aqui, outro tiro aqui, outro tiro aqui, ó Esse aqui foram os tiros de velocidade mais baixa Ó a diferença que deu daqui das pressões altas, ó a pressão baixa, tá? Agora que vocês viram os nossos disparos, vocês entenderam o que eu quero dizer Começou aqui então, esse agrupamento bem E depois abriu aqui porque a pressão caiu Agora nós vamos pro próximo vídeo, pessoal O próximo vídeo vai ser aqui com o cilindro remoto Acoplado à caçadora, o cilindro da caçadora E aí vai manter os tiros constantes E a gente vai ver o agrupamento que vai ficar, tá bom? Então muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!